o pessoal do youtube para o dinheiro do interior aqui ó hoje é quarta-feira de cinza dia 6 fevereiro tô sozinho em casa minha esposa foi com meu filho que tava passeando aqui foi para são paulo e eu fiquei sozinho que eu tenho que trabalhar amanhã final de semana vou buscar o pessoal vamos dar uma olhada na floresta esse dia parou de chover hoje já tive que jogar água aqui na minha horta plantinha tudo nascendo meus almeirão com tudo grande só façam crescendo os coentros a salsinha estão tudo brotando tá aí floresta fechadona ao chiquinho ea chiquita aí ó que a dona neusa falou que era duas frangas é dois galo é dona neusa me enganou ainda não é isso falou que era duas galinha que eu ia botar para chocar e aí ó dois pinguelão pernudo e agora tem três galo na na área chicão chiquinho nossa fazer caminhada agora solta de lascar o pangaio eu colhi um é uma muda de palmito esse fim de semana para poder fazer pizza tô esperando aquele caixa de banana ali ó colher aqui ó as folhas do palmito acordei ele dali ó tô esperando esse caixa de banana aqui ó começa a madurar para me tirar para envelhecer as galinhas não deixa crescer mato só tá ali um pouquinho de mato mas em geral elas estão preservando a área meio bagunçada aqui né cheio de coisa revirada mas tarde com a cara de água floresta mesmo é assombreado agora em março eu vou cortar os eucaliptos a outro caixa de abelha de banana aqui com esse aqui são cinco cachos que tem aqui já e aí eu tenho até um caixa de abelha aqui ó e e e e e e aí nós vamos curtindo nossa floresta certo tinha dois mamãozinho aqui eu não sei se caiu e as galinha com o que é meu você alguém pegou o teto da minha água floresta tá bem alto e eu escolhi esse galho aqui esse caixa de banana que é grande e a bananeira não tá aguentando peso é isso aí o pessoal tá reclamando que tá faltando conteúdo mas o conteúdo aqui é minha floresta depois que ela pega um certo porte você não tem muito o que fazer só colher né vou fazer a poda quando tiver que fazer poda e criar minhas galinha e curte isso aqui ó que já deu bastante trabalho legal dá o seu joinha se inscreve no meu canal deixe seu comentário que é muito importante bom pra gente pra vocês participarem aí fica aí com a minha o meu franguinho aí ó o irmão do chiquito até mais tchau tchau tchau